O Goiânia, por exemplo, que é uma das capitais mais jovens do Brasil e hoje, dia 24 de outubro, completando 89 anos, foi fundada em 1933 e de lá pra cá a cidade cresceu e cresceu muito, abrigando mais de um milhão e meio de pessoas. É um local único que reúne história, cultura. Ela é conhecida como a capital mais verde do Brasil. Pela pamonha quentinha, o pequi cheiroso e, claro, não dá pra esquecer do tão famoso X-Salada. Mas não é só isso. Ela recebeu também o título de capital da música sertaneja. É Goiânia, a tão amada capital com charme de interior, completa 89 anos. Com a intenção de mudar a capital de Goiás, o então governador Pedro Ludovico Teixeira instituiu uma comissão que deveria avaliar qual o melhor local para se construir a nova cidade. Mesmo sendo questionado, ele considerou a nova cidade um investimento na economia, não um gasto desnecessário. E em janeiro de 1933, a comissão apresentou o melhor local, o lugar ideal em que seria construída a Goiânia, que era o povoado de Campinas. O Goiânia foi planejada para cerca de 50 mil habitantes e nasceu no dia 24 de outubro de 1933. A cidade hoje tem crescido bastante, com polos industriais, com vários shoppings dentro da própria cidade. Isso acaba que tirou um pouquinho desse ar de interior da nossa capital. Mas ainda continua sendo uma capital muito aconchegante, uma capital que recebe bem todas as pessoas que aqui chegam. E assim, por mais que a cidade tenha sido projetada lá em 1933, e a mudança tenha ocorrido em 1935, a gente sabe que hoje a Goiânia se tornou uma metrópole mesmo, né? Ultrapassando aí um milhão de habitantes. Após a chegada da estrada de ferro e da inauguração de usinas, cerca de 150 mil pessoas já viviam na capital em 1965. A cidade cresceu e evoluiu. Hoje já são mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. Tem a tranquilidade que a gente precisa, né, para viver. Eu, particularmente, amo. Não mudo da minha cidade por nada. Aqui a gente vê todos os povos, né? A gente vê gente do Maranhão, já conheci gente do Tocantins, né? De outros estados, do Acre, do Sul. Eu sou mineira, mas eu já me considero uma goiana. É uma cidade linda, boa de se viver. Eu vim de São Paulo para morar aqui e estou muito feliz aqui. A Liciane não nasceu aqui, mas se apaixonou. Precisou mudar de cidade, mas sabe como é. Não deu para segurar a barra e então voltou. Goiânia é uma cidade muito promissora, onde dá oportunidade para todas as pessoas, para todos os cidadãos crescerem nessa cidade. E é muito importante. Goiânia está completando mais um ano de vida com um povo que é muito trabalhador, que é um povo que gosta de fazer com que a cidade esteja cada vez mais, assim, cuidada, arborizada, preservada, uma cidade bonita, acolhedora. E que várias pessoas, não só de Goiás, mas do Brasil, vem se abrigar aqui e encontra possibilidade de crescimento nessa cidade. Os parques, as feiras livres, os centros comerciais movimentados, a arquitetura em arte decor, adotado em vários edifícios da região central, como a antiga estação ferroviária. São os detalhes que fazem essa cidade ser tão apaixonante. Parabéns por mais um ano de Goiânia e que venha mais e mais anos para a gente comemorar junto aí. Parabéns, Goiânia. Eu queria desejar feliz aniversário para Goiânia. Parabéns, Goiânia, a cidade linda. É, parabéns, Goiânia, parabéns a todos nós. É uma cidade acolhedora, que tem os seus probleminhas lá e cá, que a gente mostra sempre aqui, mas é uma das melhores cidades desse país para se viver, né, Luciana? É um povo diferenciado mesmo, mais do que acolhedor. Temos um carinho enorme pela nossa capital e temos que continuar aí nessa luta na defesa por melhor qualidade de vida para todos.